Este homem que se encontra algemado aqui no painel do 3º Distrito Policial da cidade de João, no estado do Baranhão, ele disse, Tony, vou conversar contigo, mas uma coisa eu não quero. Não diz o meu nome. E se ele não quer dizer o nome e também não quer mostrar o rosto? É um direito dele, mas ele está preso aqui sob acusação de assalto. Onde é que aconteceu esse assalto? Eu estava vindo lá da minha rua, da minha casa lá, lá para a cidade de Nova, bebe cachaça lá, que eu tomo remédio controlado. Você toma cachaça e remédio controlado? Eu até misturei, misturei nesse dia, misturei. Aí eu fui descendo. Aí você mistura e fica doido? Aí eu não, eu estava doido, não, eu estava mais ou menos. Aí eu ia descendo. Estava meio doido só? Estava mais ou menos. Quando eu ia descendo, os homens não tem quem pegar, pega eu, aí pega e me traz pra cá e me acusam. Aí pega, não pega, pega e está mais pegando. Não, eu não reagi nada, não, não corri, como é que bebo, corre. Aí pegaram, me levaram e... Mas bebo você estava? Ah, estava bebo. E droga, qual é o tipo que você usa? Graças a Deus eu parei de usar droga. Você usava o quê? Graças a Deus, usava o crack. Deixou? Deixei, graças a Deus. Isso que é vida pra ninguém? Isso não é vida pra ninguém, não, pra vida de parceiro humano, não. Graças a Deus, deixei com fé em Deus. É casado? Ahn? Sou casado e tenho dois filhos. Põe, manda um recado pra sua mulher aí. Hãn? Manda um recado pra ela. Não, não vou mandar recado pra mulher, não, mas só manda um recado pros meus filhos. Eu amo muito meus filhos. Põe, manda um recado pro seu filho. Meus filhos, eu te amo, meus gêmeos. São gêmeos? São gêmeos. Então tá aqui, pai de gêmeos, não quer mandar um abraço pra mulher, mas mandou para os meninos. A prisão deste homem, que prefere não mostrar o rosto, nem dizer o seu nome, mas tá preso sobre acusação de assaltos na lente. Então na tela da poderosa TV Antena. Tá! Shhh!